Uma série de dados econômicos tanto no Brasil como no exterior, aliados à incerteza sobre a saída do Reino Unido da União Europeia e também o racho no PSL, agitaram os mercados financeiros nessa terceira semana de outubro. Todas essas notícias se traduziram numa aposta ainda maior de que a Selic deve cair mais nos próximos meses. Já o Ibovespa se manteve próximo da máxima histórica de 105.817 pontos, mas sem um catalisador específico que pudesse romper esse patamar. O dólar, por sua vez, subiu mais no Brasil do que no restante exterior. O principal indicador da semana foi o IBC-BR, como é conhecido o índice de atividade do Banco Central. O índice é pontual até 0,07% em agosto, frustrando a expectativa dos analistas de crescimento de 0,2%. O dado reforça a perspectiva de que a retomada da economia brasileira ainda é lenta, o que abre mais paz para estímulos monetários pelo BC. Assim, alguns analistas começam a postar, inclusive, que a Selic possa ir abaixo de 4% no final desse ciclo, Esse mesmo movimento diminuiu a atratividade do real, uma vez que reduz o chamado carry trade. Nessas operações, investidores emprestam em economias com juros menores e aplicam em países com juros maiores. Quanto maior a diferença de juros, maior o lucro. No exterior, o destaque foi a produção industrial mais fraca que o esperado nos Estados Unidos. O setor contraiu 0,4% em setembro na comparação mensal e reforçou a expectativa de que a economia americana desacelera. Isso reforçou as apostas por mais um corte de juros pelo Federal Reserve, o Banco Central Americano, na reunião de 30 de outubro. No Brasil, foco também no noticiário político, em especial a disputa pelo comando do partido presidente Jair Bolsonaro, o PSL. A guerra pelo comando do PSL entre Bolsonaro e Luciano Bivar, que é presidente da sigla, acabou com a derrota da ala bolsonarista no governo, que pode levar o presidente e aliados mais próximos a deixarem o partido. Por enquanto, o racha do PSL ainda não afetou o humor dos investidores. No entanto, fica a expectativa sobre qual será o efeito da disputa sobre a votação da reforma da Previdência. O projeto tem previsão de ser votado no segundo turno, no próximo dia 22 de outubro, no Senado. E aí sim, esse é um fator que afeta o humor dos mercados. Na agenda econômica da quarta semana de outubro, além da votação da Previdência, são destaques da reunião da política humanitária do Banco Central Europeu na quinta-feira, dia 24 de outubro. No mesmo dia, saem os PMIs da Europa e dos Estados Unidos. No mesmo dia, saem os PMIs da Europa e dos Estados Unidos.